Bom pessoal, bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de Alan Wake. Vamos então continuar aqui com o nosso episódio. Recebemos uma chamada da Alice, para quem não se lembra. Ou para quem não assistiu ao último episódio, não é? Chega o depósito de trens, não é? Menos bonito. Olha, agora eles já passaram ao lado, gostaram de ir a ver. Olha, estão a ver, tem mais caminho para aqui. Eu tenho que ver o que é que está ali, porque eu aposto que tem mais munições e granadas de luz. Tem que ter, não é? Senão não tinha caminho para nada. Estou a ver, tem aqui uma seta e tal. Mais munição. De revólver, olha o bem que faz explorar o mundo, não é? Declarar o mundo dos games, joguinhos, agora a vida real, pronto, não presta. Pronto, está feito. Vamos embora, vamos embora. Não, não. Quantos? Quantos, 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 quantos? Um já foi. Esquivei, já esquivei, a pista. Maluco, eu. Doidão, doidão. Dois. Onde é que está o outro? Calminho, cowboy. Onde é que está o outro? Onde é que está o outro? Você está tocando? Você está tocando? Eu gosto de dizer, depois eu posso dizer, depois. Há uma carreira em frente, e uma barriga de algum tipo no lado oposto. Eu esperava que pudesse encontrar um carro de lá. Ah, eu reparei que de vez em quando, já estava melhor, não é? Não travava assim tanto. Oh, epa! Quem que anda aqui? Eu reparei que não estava tão travado, mas ainda estava. Então agora tentei aqui mexer outra vez no OBS. Alguém nos está a querer matar, não é? E agora espero que realmente esteja bom para vocês, ok? A escuridão que estava procurando-me, estava crescendo mais forte. E estava a correr, maluco. Porque isto aqui está que ir aos bocados. E olhem o que é que eu estou a fazer, não é? Eu, este dia de semana, assisti pela primeira vez. Que porra! Tem que ser colanteira, não é? Não está aqui ninguém para não. Eu sou que estou maluco. Oh, não, 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 já reparei, não é? Já reparei o que eu estava a fazer de mal. Anda, mora, mora, mora. Não, 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 não. Ah, isto está possuído, não é? Solta outro, solta outro. Boa. Era isto que tínhamos que fazer, não é? Demorei para compreender a situação. Mais isto. Este jogo cada vez está mais piradinho. Mais um, mora. Temos que ir para a luz, temos que ir para a luz. E onde é que se está por aqui, carassos? Tem que ser um tiro nisto. Já. Eita porra, onde é que foi? Se é que se déssemos um tiro ali, aquilo iria explodir e abrir a fence, não é? Eita, eu estou a jogar isto depois no fim de semana. Para assistir Final Destination. Temos uma lanterna agora. Jesus. Jesus. Que lanterna é este, meu? Então, eu estou a jogar isto depois de ter visto os 5 filmes de Final Destination, pessoal. Então, eu quando vejo agora aqui um bocadinho de vento, não é? Já fico como? Com o pé atrás da orelha. Com o pé atrás da orelha. Umas garrafas. Perfei até do Final Destination. Eu só tinha assistido, assim, mortes no YouTube. Num filme. E eu decidi dar uma chance, não é? Ai, não. Ai, não. Vocês são muito chatos. E agora? E agora? Já repara o que é que está aqui? Vamos buscar aqui mais coisinhas, não é? Eu pensava que ia dar mais coisas, mas afinal não deu assim muitas coisas. Um, dois. Três. Eita, pô. Não, 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 não. Eu fugi. Fugi agora. Pumba. E tu, cowboy? Hã? Eu fugi, mas... Tinha que ser... Ai, que lindo que eu encontrei agora. É a tua preferida, não é? Eu esque... Eu não me lembro. Não me esqueci, é o que eu queria dizer. Recarregar o revolver. Tem mais alguma coisa para aqui? Tem que ter. Tem que ter. Não tem, não. Não! Outra vez este. Olha que agora eu tenho uma lanterna. É potente, meu. E eram dois ainda por cima, não? Eu só tinha visto um. Mas agora é que está, não é? Mais uma, mais uma, mais uma. Boa. Estava no wake cada vez. Está aqui mais parecido com o Chuck Norris, meu. Alto. Na luz tu consegues magoá-los, não é? Ou acho que disse-se bem? Ah, aqui também dá. Aqui também dá para recuperar. Baterias de Lítio? Aquelas que supostamente nunca vicia, não é? Mas vicia passado uns anos. Dizem-lhes de nossa existência por garantido. Não consciente de que eles são apenas um veneiro de desesperada delusão. Coverando um vasto cosmos de maldade e horror. Muito bem, as estrelas estão certas. Em pensamentos de noite. Dizem-lhes de hoje. Uma ocasião de família. Vai acontecer aqui alguma coisa. Ah, então pessoal, eu dei um pequeno corte. Por quê? Porque eu estava a morrer muito nesta fase, ok? Então eu decidi fazer um corte para vocês, ok? Senão ia estar muito maçante para vocês, ok? Vamos tentar apanhar aqui mais coisas. Já está tudo cheio. Porquê é que não deu para subir para aqui? Dá para subir para aqui? Não! Temos que ir para o quê? É o que parece, não é? Também não dá. Mais alguém? Temos oito sinalizadores. Então acho que vou gastar agora aqui com este, ok? Bem, está ali uma coisa a piscar, eu vou lá. Foge, 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 foge. Já abriu, já abriu, já abriu. Mas está aqui uma coisa a piscar que eu quero ver o que é. Passou mais, Beatriz, não é? Pega isso tudo, pega isso tudo. Bora. Para trás do muro, para trás do muro. Vai, 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 boa. Vamos para a luz. Esta luz ajuda? Este aqui, olha, este não escapa, este não escapa. Então pessoal, dei um pequeno corte, porque isto aqui depois irei ficar maçando para vocês. Estou a decidir fazer um pequeno corte e já estou a ver que vamos sair daqui com um grande estilo. Vamos sair daqui com um grande estilo, meu. Ah, precisar que ia conduzir, afinal vai dar cutscene. Mas pronto. Temos que ir para a mina de caixão, não é? Porque nós tínhamos pouco tempo para nos encontrarmos com o sequestrador, não é? A mina de caixão não é? Não está longe agora. Hoje, eu conheci o caixão e ele me daria Alice. Eu não lhe daria qualquer outra escolha. Um homem derrubado vai clicar em uma caixão. Lá até a mina de carvão. Dá para ele carinha. Maravilha, afinal eu vou conduzir. Este jogo realmente, faz um fã de serviço, de graças. Isto aqui eu acho que é um jogo de jogar com o comando, não é? Eu acho que é um jogo de ficar melhor jogar com o comando, mas eu não estava a adaptar bem ao comando, Então decidi jogar de mesmo teclado Virou GTA pessoal Alan Wake Virou GTA Um dubbio para ali Já não estou fazendo à direita Nem vou explorar nem nada Vou a mesma seguida em frente Ou acho que não seja sempre necessário Explorar, não é? Até apesar de estou a gostar De conduzir então não vou sair do carro mesmo Isto parece chatear Tá lindo, tá lindo Será que vamos ver Alice hoje? Neste episódio? Faz um tempão Mais um carrinho para mim Será que posso? Eu acho que o jogo Pôs aqui isto de propósito, não é? É, meu O carro danificou Bem, vamos lá então Conte bagarinho, não é? Porque isto aqui é difícil de controlar no teclado Ah, mine, não é? Já estamos aqui Chegamos Não escapas, não, não escapas Eu já venho a pensar em ti Garrafa de café Não tem nada na mala Não tem revólver, nem nada Fogo Pisto Lembre-me da mina do GTA, não sei porquê Aquilo lá não é uma mina, uma zona industrial, não é? Eu não queria ir fora Os policiais tinham que estar procurando por mim O novo sonho transformou o lugar em uma sauna O dia se levou Um escenariado Diferentos escenariados passaram a minha mente Diferentos de como eu torturava o kidnapper Para receber Alice Ou as diferentes coisas horríveis que ele poderia ter feito para ela Eu imaginava ela morta Eu não tinha jeito de saber que ela ainda estava vivo Ele estava mortando-me Eu estava correndo por uma esperança Eu estava correndo por uma esperança Era tudo uma perda de tempo O diabo nunca apareceu Eu acho que ele não apareceu porque correrá alguma coisa mal Com o sequestrador Eu acho que foi E já está de noite Espera, onde diabos você está? Cambia de planos Você sabe onde é o Mirro Peak? É uma grande montanha no norte de onde você está Você seguiu o caminho da minha mente Você não pode perder Tem um ponto de olhada Estarei esperando Estou passando por você Estou passando por você Você quer ver a sua esposa vivo? Porque se você fizer Você melhor olhar o que você diz para mim Nós nos entendemos? Eu quero falar com Alice Sim, e eu quero o manuscrito Não me deixe esperando Estou passando por mim Olá? Ah! Eu vou o matá-lo Também eu Pessoal Eu tive que chegar ao Mirro Peak 20 minutos Já é... Vamos pôr em pausa, ok? Se não é spoiler para o próximo episódio Pessoal 20 minutos Mais um episódio para vocês Não se esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal E também de partilhar o vídeo Nas vossas redes sociais E deixar aí nos comentários Se estão ansiosos Para o próximo episódio, ok? Então pessoal Até ao próximo episódio Tchau!